A satisfação toda minha é estar com a oportunidade de vir aqui para o 13. Sei que é um clube de massa, de camisa, camisa pesada. Como você falou, já tinha uma passagem aqui no Nordeste pelo Náutico. E sei como é aqui caloroso o povo do Nordeste. Estou preparado, estava treinando, estava no Londrina, no Paraná. E venho, se Deus quiser, conseguir regularizar e já estar à disposição do professor Tuca para o clássico do final de semana. Eu ainda tive pouco contato com o grupo. Já tenho um conhecido dentro do grupo, que é o João Ananias, que tinha jogado comigo no Náutico. Então acredito que vai ser mais fácil para se entrosar, até por ele vai me ajudar. Mas eu cheguei ontem à noite, então estou esperando ainda para ter um contato com o grupo. Mas tenho certeza que eles vão me receber da melhor forma. Não, eu também jogo na frente, jogo nas três opções, tanto por dentro como pelos lados. Tem que superar com muita vontade um clássico. Independente, a gente já tem que mostrar muita vontade por ser um clássico. Eu creio que temos que buscar a vitória a todo momento. E se Deus quiser, eu estiver regularizado. Vou tentar ajudar a minha equipe da melhor forma possível para a gente sair com a vitória no clássico. É, o futebol hoje está assim, né? Está muito dinâmico, a gente roda bastante. Mas vim aqui agora também para fazer história com a camisa do 13. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já começar de sábado, a gente ganha no clássico para dar moral para todo o elenco. Ah, eu nunca trabalhei com o Tuca, mas já conheço, tenho amigos que trabalharam com ele. Tenho certeza que é um cara muito inteligente e vai me ajudar bastante. E eu venho também para ajudar ele. Com certeza, acho que sim, foi o Fernando Gaúcho, junto com o Tuca, né? Com todo mundo, né? Acho que eles todos juntos conversam e chegaram num acordo que podia trazer a contratação.